Você apareceu aí com a Pipoquinha, né? Acordou com ela, o que rolou? O que que tá rolando entre vocês? Ela é minha amiga, a Pipoquinha é minha amiga, eu amo ela, ela tem um coração gigante. Deu pra perceber que você acha o coração dela gigante naquela live que vocês fizeram? Não, na verdade, ela dormiu lá em casa, mas não rolou nada, não, não aconteceu nada. Ela é minha amiga, aí vem a onda de assuntos. São só grandes amigos? É, minha amiga, muita amiga minha, conheço há um tempo, na verdade...